Já pensou em contar com uma plataforma que ajude a identificar e corrigir bugs no seu app de maneira mais rápida e eficiente? E então lançasse os produtos mobile no mercado com agilidade e muito mais qualidade? Para isso, criamos o Mobile Center, uma plataforma de monitoramento de testes que funciona como o acelerador para o desenvolvimento de produtos e aplicações mobile. A plataforma funciona a partir de uma biblioteca que registra em tempo real informações sobre o uso de apps, logs, crashes, feedbacks reportados pelo usuário e informações do device. Assim, uma vez integrado ao seu aplicativo, o Mobile Center viabiliza o monitoramento e a notificação de possíveis problemas durante o desenvolvimento, testes ou produção, acelerando assim o lançamento de novos apps. Abre o aplicativo e balance o aparelho para reportar problemas. E a equipe de desenvolvimento terá muito mais informações sobre o uso do aplicativo e dos problemas reportados. Nossa plataforma também é uma mão na roda para realizar beta-testes, pois possibilita a execução de beta-testes em larga escala graças à monitoração dos usuários e agilidade do reporte de problemas. O Mobile Center é a base para que seu time trabalhe com mais velocidade e qualidade, o que possibilita que seus usuários tenham sempre a melhor experiência. E então, quer acelerar o lançamento de apps e melhorar a qualidade de suas aplicações mobile? Conte com o Mobile Center da Inmetrics.